Cara, eu já tava vindo postar aqui o vídeo meu sobre o Suno.ai Quando eu vi esse clipe aqui, quer ver? Aqui ó, esse clipe aqui do Phantom Em português, cara, pô, eu não sabia que dava pra falar em português Vamos ver aqui o que ele colocou, que na verdade eu já ouvi, né? Vamos ver aqui Olá, se você entrou nesse vídeo, parabéns, você está fazendo parte dos fantasmas da sociedade Não se preocupe pra mim, e um agrado ser chamado de fantasma da sociedade Eu penso nessa palavra como uma pessoa diferente das demais Interessante, cara, ficou bom, cara, olha, ele errou aqui, né? Ele colocou pra mim, é um agrado, ele tinha que colocar pra mim, é um agrado Ele comeu uma vírgula aqui também, ficou meio estranho, mas cara, ficou legal Vamos testar aqui em português? Bom, coloquei uma frase aqui, né? Assista aí a dose semanal de inteligência artificial E como sempre, acontece o que acontecer, não morra E se você não conhece a dose semanal de inteligência artificial É uma série aqui no canal, a gente vê as novas últimas notícias, as novas ferramentas Tudo o que acontece no mundo da inteligência artificial Agora eu vou aqui em voz, e vou escolher uma voz em português Cadê? Como é que eu quero escolher o Paulo? Por que ele escolheu o Paulo e deu certo? Ah, Brasília, cara, olha que legal Então tem aqui, ó, eu sou um animal mesmo Que eu nem tinha visto aqui as nacionalidades das pessoas Só tem um brasileiro? Tem aqui portuguesa, que é a Diana Diana, sabe-se lá E tem a Diana, Diana e o nosso querido Paulo Só os dois? Só os dois Vamos colocar o Paulo aqui primeiro Bora ver o que ele vai gerar pra gente Vou colocar aqui também a Diana Cadê? Diana, femala portuguesa Femala? Female portuguesa Na verdade ela tá só portuguesa, né? Então ela deve ser de Portugal Não de português do Brasil Olha só, já gerou aqui, brother Vamos ver aqui como é que ficou Assista aí a dose semanal de inteligência artificial E como sempre, aconteça o que acontecer Não morra Aconteça o que acontecer, né? Mas ficou legal, cara, gostei Vamos ver se a Diana, ela fala melhor aqui Ou acontece o que acontecer Cadê, brother? Olha só, o Phantom aqui tá gerando um monte de áudio em português, hein? Sim, sim, sim O que vocês viram ver aqui, os maiores, não disponíveis De ação Isso aqui ficou horrível, hein, cara? Isso aqui ficou horrível Cara, não sei se o meu vídeo se perdeu ali Mas eu vou concessionar aqui de novo a Diana Cadê? Diana, português Enter Vamos lá, filha Fala pra mim aí Quero te ouvir Ó, aqui tá com uma voz aleatória Vamos ver como é que ficou Assista aí a dose semanal de inteligência artificial E como sempre Aconteça o que acontecer Não morra Caralho, ficou parecendo o Zacarias Por que eu lembrei do Zacarias quando eu ouvi isso, cara? Mas enfim, vamos ver aqui Agora ele gerou com o Brasil Não, agora não Aqui agora ele gerou com a Diana A Diana, sabe-se lá Vamos ver Assista aí a dose semanal de inteligência artificial E como sempre Aconteça o que acontecer Não morra Legal, legal Interessante, cara Interessante É lógico que o sotaque dela é português de Portugal Vamos aqui no chip E vamos colocar uma letra em português Vamos ver se ele vai criar uma música pra mim em português do Brasil Info, vamos ver info aqui Se tem alguma coisa sobre alguma coisa Não tem nenhuma coisa sobre nada Vou aqui no chip Enter Ele abriu isso daqui Pediu pro chat E pt aqui criar uma música em português Sobre o Brasil Brasil Ele lasou anil Aqui ele já criou duas Um verso e um refrão pra mim Vou copiar esse verso e esse refrão Vou colocar aqui o nosso querido chip Cadê? Aqui Colocar aqui, né Tirar essa metade aqui Que tem refrão Pronto E vamos enviar Vamos ver se ele vai entender que é português E vai ler em português pra gente Ler não, né? Cantar Conte isso Vamos ver a letra aqui, ó Em meio a floresta de esmeraldas Sob o céu azul anil Reina o majestoso Brasil O meu país gentil País gentil é uma piada boa, hein? Com praias douradas Montanhas tocando o céu Não tem montanhas tocando o céu aqui, não Aqui é tudo bem pequeno as montanhas Nas veias corre a esperança No coração o amor tão fiel Caralho, ficou parecendo um hino de uma cidade Brasil, ó meu Brasil Não, Brasil, ó Brasil Nas cores da tua bandeira Na alma do teu povo Na sua história verdadeira Brasil, ó Brasil Entre o samba e a saudade Somos todos filhos da mesma liberdade Mano, ficou boa pra caramba essa música, hein? Caramba, ainda tem um resto dela aqui, ó Mano, que que é isso, velho? Ficou legal, hein? Criou uma música interessantíssima aqui Em alguns segundos, velho Vamos ver como é que o Suno aqui Vai entender essa música Será que eu consigo adicionar o bot aqui No meu servidor? Oi Dei um oi aqui pro Tino Tino no bot Vamos ver aqui no privado Se vai funcionar Uma música sobre The End of the Universe Vai funcionar no privado, cara? Mano, vai funcionar no privado, hein? Caramba, brother Vamos voltar lá pra ouvir a música Que ele gerou pra mim Do outro E agora eu não lembro mais qual que é Aqui, Suno é o primeiro Olha aqui, ele gerou a música pra mim Será que ele vai conseguir gerar em português? Mano, ficou legal Mas é lógico que o sotaque é de um cara Americano ou de algum outro país Falando em português Vamos ver o segundo Mano, ficou legal, cara Ficou parecendo de um cara que era haitiano Que falava desse jeito, cara Uns tempos atrás que eu conheci aqui Mano, ficou bem parecido, velho Com o sotaque de um haitiano Falando em português Pelo menos pelo que eu lembro, né? Vamos ver aqui agora no privado Se ele vai gerar essa música aqui Então, aparentemente, né? O que eu fiz aqui pra poder levar lá pro privado? Eu cliquei aqui no SunoShipBot E aqui em conversar com ele Dei um oi pra ele Só pra ele aparecer aqui Nos meus contatos aqui privados Nas minhas mensagens diretas E ele gerou no privado Então você não precisa ficar preso Aqui, cara Dentro do Discord deles Vendo outros aqui De outras pessoas Não, você pode levar pro seu privado Olha só Vamos ouvir a música Caramba Ficou parecendo que vai começar um desenho Muito legal aqui Na TV Globinho Alguma coisa do tipo, cara Ficou parecendo o início De um desenho bem legal Vamos ver o segundo Legal, 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 legal Agora será que eu tenho como Trazer o Bark aqui também Pro privado Vamos voltar lá pro Suno E vamos ver aqui No Bark Beta Vamos ver aqui Aperto a barrinha aqui Não, já não preciso clicar aqui Não, só posso vir aqui No Suno Bot Vou clicar aqui no Suno Bot Vou dar um oi pra ele também E ele apareceu aqui Vou... Cadê, hein? É, não deu certo, né? Vamos voltar lá no Suno Vamos ver o que eu posso fazer Sobre isso Eu acho que não é o Suno Bot Que cria Eu acho que você tem que ir no... É, isso aqui não funcionou não, né? Esse Suno Bot aqui Não funcionou, ó O Suno Bot E os comandos dele Não funcionam O que que eu pus aqui? Não funciona, ó Cadê? Não tem O Suno Shirt Bot Será que ele tem o Bark aqui nele? Ele só tem o Shirt Não tem o Bark Coloquei um texto qualquer aqui Vamos ver o que que acontece Ele coloca o Suno Bot aqui, ó É o mesmo Suno Bot que já tá lá? Oi? É o mesmo Suno Bot Por que que não funciona, hein? Caramba, velho O outro funciona, olha que legal O... O Shirt, né? O Suno Shirt Bot Funciona o Shirt aqui no privado Dá pra você gerar músicas no privado O Suno Bot que gera os áudios, né? As falas Não funciona no privado Será que dá pra adicionar no meu servidor? Mano, ah, interessante, ó Aqui o Mid Journey Bot tem aqui Adicionar o servidor Agora, o Suno Bot Não aparece adicionar ao servidor Então ele não tem essa opção Não tô ficando louco E aqui no Suno não tem é nada, né? Não tem adicionar ao servidor Nem como você fazer porcaria nenhuma Então tá bom Tá bom aí Pelo menos tem como criar músicas no privado E olha aqui O cara tá criando mais áudio aqui, ó O Phantom Olha o que ele criou aqui Obviamente nada Aqui irá ser ilegal Eu procuro ajudar vocês E não prejudicar Mano, eu conheço um cara que fala desse jeito, velho Vamos ver aqui Aqui, Landori Como é que eu burla esse bote, hein? Como é que eu burla esse bote, hein? Enfim, galera É isso aí, né? O Burlo Burlo não O Suno, né? Que é o Sherp Por que eu falei Burlo, cara? Ah, porque eu coloquei Burlo aqui Nossa, eu sou tão animal, velho Mas dá pra você usar o Suno Bot Aqui, o Sherp, né? Se você clicar aqui no Suno Sherp Bot Você pode dar um oi pra ele E usar ele no privado Pelo menos por enquanto, né? Porque eu não sei se eles vão tirar essa possibilidade Porque aparentemente eles já tiraram essa possibilidade Do Suno Bot normal Mas o Sherp Bot tá funcionando Enfim Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você Se você gostou, deixa um like aí Assiste aí a nossa série A Dose Semanal de Inteligência Artificial Nessa série aí Que mostra as novidades E as novas ferramentas e notícias Do mundo da inteligência artificial Toda semana aqui no canal E que tá totalmente ignorada aí Pelo YouTube Que ele não dá view pro meu vídeo De jeito nenhum, cara Por mais que eu clique to rate E que a retenção esteja ótima Os views não dão de jeito nenhum Ele não mostra pras pessoas nos vídeos Mas enfim, muito obrigado Espero que o vídeo tenha sido útil pra você Deixa um like aí pra ajudar esse vídeo A gente se vê em breve E aconteça o que acontecer Não morra!